Sagittário, tudo bem com você? Sagittário, essa é a sua energia diária, vamos ver que você vai estar vibrando, desejando, sonhando, emanando o universo e vem aqui pra você movimento, muito movimento aí nessa quinta-feira, mudança, né? E vem trazendo instabilidade aí pra você, altos e baixos, que a energia ia constantemente, sabe que a energia, agora eu tô bem, daqui a pouco eu já não tô bem, muda de humor facilmente, né? E vê que novo horizonte, autocontrole, viagens longas aí à vista, pode estar aí no seu pensamento ou no seu coração, não precisa ser ali, né? Busca aí o seu equilíbrio, futuro, promissor, redirecionamento mais consistente, abrir-se aí para o novo, né? Enfritar aí mudanças necessárias na sua vida, trabalhe também a sua ansiedade e entenda mesmo que tudo pareça aí muito lento, a jornada valerá, não, valerá, é, tá certo, valerá, né? Ah, essa sua energia, primeira energia, por que eu me confundi? Porque o japonês não tem o L, né? Então, eu falei valerá, e se fosse pronunciar em japonês já não entraria o L, L, não, seria o Rê, por isso, desculpa, às vezes eu vou ter uns, hum, sim, assim porque Aqui muitas letras que tem no Brasil não tem aqui, então por isso, então na pronúncia da palavra acaba saindo meio que estranha Acabou me confundindo, desculpa Também vem aqui para vocês, sinceridade, beleza, renovação, harmonia, infância, lucidade, ludicidade, amor, amizade, novidades, espotaneidade também Essa catinha também fala de transparência, inocência, verdade, né? Energia aí positiva Por outro lado, essa catinha também pode nos dizer aí falta de responsabilidade ou maturidade para enfrentar aí algumas situações O entusiasmo e a vida aí da nossa criança interior Que nos guia, né? Constantemente ao longo da vida É um convite também aí para estarmos sempre abertos, né? As experiências que o mundo nos oferece Nada mais nada mais, nada mais, nada mais, você veio aqui com a energia, né? Das crianças, certo? E... Você pode estar recebendo um presente, mas você também pode estar ofertando, dando um presente para algumas pessoas ou para alguém Eu vejo muito equilíbrio para você aí na segunda-feira Eu vejo também que você pode ser aí o foque das atenções Muitos olhares aí para você Eu não sei o que e o porquê, mas muitas pessoas estão de olho em você Hein? Sagitário É... Tem uma velha aqui Bom, essa energia serve aí para uma pessoa em específico, né? Tem sim uma velha aqui se curvando a você Eu não sei se essa velha fez alguma coisa para você Eu sei que amanhã, de repente, ela pode vir aí e te pedir desculpas Ou... Tentar se redimir de alguma forma, sabe? Hum... É... Foi... Usou aí... Não de boas palavras Ou até mesmo de forma infantil Para poder se direcionar a você Palavras, né? Malditas, mal faladas Jogadas ao vento, né? Hum... Seria isso Pode vir esse redimir? Pode Mas vai ser uma humilhação muito grande para essa pessoa, tá? Ah... E você vai estar na sua, né? Equilibrado Sagitariano ali Equilibradíssimo Hum... Sim Nos trinque ali Ah... Sim Trouxe essa situação aí para você O mal entendido Nublou aí somente Você até pensou É... Hum... Horrores, né? Sim Levou somente a mil aí Já pensou Tipo Hum... Vou Cortar relações com essa pessoa Vou Hum... Denunciar essa pessoa Vou Demitir essa pessoa Cada um vai Vai colocar aí Na sua situação Ou na sua energia Certo? É... Atitude da pessoa Não foi lá Muita grande coisa, né? Não foi boa Assim Foi infantil demais É... Mas você manteve aí A sua apoia O seu equilíbrio Sobre... Né? Soube É... Agir, né? E reagir A esta situação Sim Foi fria Cortante Hum... Não havia necessidade Mas já foi, né? Já aconteceu Então... Hum... Ah... Quando é que eu sonho Para você? Hum... Para esta quinta-feira Cuidado com sua mente Sua mente vai estar bem Hum... Mexida Hum... Aí nessa quinta-feira Hum... Pode estar trazendo até... É... Vai estar tão mexida Tão mexida Sua mente Aí que você vai poder Pode estar lembrando Coisas de infância Sim Coisas que você viveu Na infância Hum... É... Ou coisas que vai trazer Aí para você Ao longo dessa quinta-feira Vai fazer com que você Lembre a sua infância É... É... Algumas coisas boas Mas também Nem tudo É... Algumas coisas ruins Também É... É... Infelizmente Né? É... Mas... É... É o que veio E... Pede para você ter Muito equilíbrio Aí nessa quinta-feira Porque você vai precisar Porque sua mente Não está muito boa Está meio assim É... Revoltada Hum... Vamos por assim Bora lá Para a sua energia Aqui do Sancho E veio para você Decepção Alguém está aí Usando, né? Uma máscara De falso Neste relacionamento Desculpa Mas a energia que veio Não posso fazer nada Certo Gratidão Sagittário Tchau 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 Tchau